Eu preciso entender tudo isso Percebia seus olhares e o que ela te dizia Eram mil histórias, era fantasia E o que mais eu vi, eu não duvidei Era um vento forte, era a paixão Tentei me segurar sem saber mais nada Quando vi ladeira subir E ainda que fosse tarde, voltei Mas vi o ciúme entrar pela porta dentro Um carrossel De imagens tuas eu criei Ciúme mata Ferve ebulição Um arsenal de armas Entre você e eu Eu preciso entender tudo isso Eu preciso entender tudo isso Eu preciso entender você Eu preciso entender tudo isso Eu preciso entender você Percebia seus olhares e o que ela te dizia Eram mil histórias, era fantasia E o que mais eu vi eu não duvidei Era um vento forte, era a paixão Tentei me segurar sem saber mais nada Quando vi ladeira subir E ainda que fosse tarde voltei Mas vi o ciúme entrar pela porta dentro Um carrocél De imagens tuas eu friei Ciúme mata Fé, febulição Um arsenal de armas Entre você e eu Eu preciso entender Tudo isso Eu preciso entender tudo isso Eu preciso entender você Eu preciso entender tudo isso Eu preciso entender você Eu preciso entender tudo isso Eu preciso entender você Eu preciso entender tudo isso Eu preciso entender você Eu preciso entender você Eu preciso entender você Eu preciso entender você